Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você agora que o WhatsApp está mudando algumas páginas de Facebook. Se você tem página aí sua como pessoa ou como da sua empresa, então eu vou mostrar para você como você vai colocar o número do WhatsApp lá na tua página. A gente já vinha fazendo isso, já tem um vídeo que eu mostrei como fazer, criando um link encurtado e colocando lá no Fale Conosco. Mas agora o WhatsApp já... o WhatsApp não, desculpe. O Facebook, a página, já liberou uma opção onde você pode ir lá e colocar o teu número mesmo, deixando bem bonitinho, com o nome ou WhatsApp. Se a pessoa entrar na tua página, ela pode clicar lá e já conversar contigo, enviar as suas mensagens direto para o teu WhatsApp. Então vamos lá, eu vou mostrar para ti como que você faz para verificar se o teu número também já está atualizado, se você já tem essa opção na tua página para atualizar, mudar. E se você já tem, como você vai colocar teu número lá? Vamos lá para a tela para eu mostrar para ti. Muito bem, então pessoal, eu vou pegar aqui uma página que a gente cuida e vou mostrar para vocês. Então, olha aqui, pode ver aqui que na página já tem aqui o WhatsApp para as pessoas acessarem e clicar. Como que você vai saber para saber, fazer, mostrar para você como que você vai ver se essa opção já está válida para ti. Você vai entrar na tua página e vai... entrou na tua página como ADM, tem que ser ADM, tá? Você vai vir em configurações. Vou fazer aqui do zero novamente aqui para não ter nada, nada de dúvida, tá? Então você vai vir aqui, por exemplo, aqui, abriu minha página, abriu o Face, você vai clicar aqui na página. Então, pessoal, você vai vir aqui na tua página, né? Vai esperar carregar aqui. Então, clicou na página para abrir a página. Abriu a página, você vai vir aqui em configurações. Configurações. Aqui nesse lado vai abrir as opções. Então, aqui você vai vir aqui, ó. Vai ter aqui o Instagram. Embaixo tem o WhatsApp. Se aparecer essa opção aqui na tua página, você já está apto para substituir lá e estar colocando o teu número de contato. Então, você vai clicar em WhatsApp. Vai vir aqui e vai aparecer aqui, ó. Aqui vai estar em branco. Então, você... Ou se tiver algum número aqui, pessoal, e não é o número que você deseja, você pode clicar em alterar para configurar. Aqui, por exemplo, vai estar desativado. Provavelmente, você tem que clicar em... Do ladinho para ativar. Mostrar o número, então, podemos deixar para mostrar o número também. Então, se você clicar em alterar, simplesmente você vai colocar o teu número de celular aqui, né? E vai dar um send code. E ele já vai vir aqui para cima, então. Já vai aparecer lá na página com o número do teu WhatsApp. Ou seja, as pessoas vão poder, então, acessar a tua página e enviar mensagens e conversar diretamente contigo lá pela tua página, tá? Então, você pode vir aqui. Também aqui, você pode vir aqui. Vai aparecer um botão aqui. Se tiver outras configurações aqui, fale conosco, enviar mensagem. Geralmente, fale conosco. Você vai clicar em editar botão. Vai mostrar aqui. E aqui, ó. Entrar em contato com você. Você já vai ver aqui que tem a opção WhatsApp. E aí, só clicar aqui e dar um avançar e fazer aquele procedimento que eu mostrei antes, então. Então, beleza, pessoal? Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Agora é uma novidade. E, assim, se a tua página ainda não está aparecendo essa opção, aguarda mais uns dias que logo, logo já vai estar aparecendo para ti também, tá? É muito legal ter essa opção do WhatsApp. Porque, geralmente, as pessoas mandam mensagem e acabam indo para a caixa de mensagem na página e a gente acaba nem visualizando. Então, com essa opção, clicou lá, enviar mensagem, a pessoa foi lá na tua página, viu que tem o link do WhatsApp, ela já vai clicar lá e vai enviar uma mensagem. E o WhatsApp, você já pode estar respondendo as pessoas e não perde clientes na hora, né? Beleza? Então, se gostou do vídeo, até ajudei. Então, me ajuda aí. Se inscreve no meu canal e ative as notificações. E deixe seu like, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.